No Vale do Mucuri, um homem morreu em confronto com a polícia na cidade do Teoflotone. De acordo com os militares, ele é suspeito de um atentado e durante a fuga em um carro de aplicativo, ele entrou então em confronto com a polícia, isso foi no bairro Castro Pires. Ih! Aí! Aí, entrar em confronto com a polícia, aí não dá, né, Fantoni? Fantoni, boa tarde pra você, amigo! Boa tarde, Nicomédias, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, essa ocorrência terminou de madrugada. A verdade, ela começou no início da noite de ontem, quando dois homens de uma motocicleta atiraram contra uma pessoa que está em saída temporária do sistema de reclusão, usa tornozeleira eletrônica, a vítima foi atingida com dois disparos, um transfixou o braço e passou de raspão no peito, outro disparo foi, atingiu a coxa, o cidadão está com um metal, pedaço de metal na perna e foi socorrido. No socorro até o hospital, ele contou à polícia quem é que tinha tirado contra ele. Depois de entregue devidamente no hospital, a polícia foi atrás do suspeito e a partir daí começou um acompanhamento e para driblar a fiscalização, para driblar o cerco que estava em toda a região, os dois, o cidadão mais um adolescente infrator, eles chamaram o carro por aplicativo para passar tranquilamente, sem problemas, pelo cerco policial. Só que não deu certo, a polícia percebeu. E ao dar o sinal de parada, ao ter ali aquele bloqueio, aquela barreira da polícia, segundo informações, o cidadão teve uma atitude que colocou em risco a segurança dos policiais. O tenente-coronel Wellington Campos, que é o comandante da polícia militar em Teoflotone, tem os detalhes do que aconteceu quando foi dada ordem para o veículo parar e as pessoas descerem para serem fiscalizadas. Durante essa tentativa de interceptar esse veículo, assim que ele parou, um dos indivíduos tentou sacar uma arma de fogo e pelo que foi necessário, infelizmente, ele utilizar o uso da força letal. Esse indivíduo foi socorrido e, a princípio, ele já veio a óbito, ele desenvolveu a óbito. E é justamente um dos indivíduos que é apontado como o autor da tentativa de homicídio momentos antes. Esse indivíduo é um indivíduo envolvido com tráfico de drogas também, inclusive ele é até dissidente aí, ele era ex-morador do bairro Eucalipto, aqui em Teoflotone, mas é um indivíduo já conhecido, um indivíduo de alta periculosidade, estava armado com uma pistola 9 milímetros, muito provavelmente a mesma arma que foi utilizada momentos antes na tentativa de homicídio em que vitimou um indivíduo chamado Guilherme. Muito bem, Nicomete, então nós temos aí essa questão de sequência, aproximadamente em torno de cinco horas entre o início dessa ocorrência, com a tentativa de homicídio no bairro Castro Pires, em que um cidadão foi alvejado por disparo de arma de fogo, foi socorrido, e depois o desfecho com a polícia conseguiu localizar o suspeito. Mas aí essa reação desse cidadão de levar a mão na cintura, estar com uma arma calibre 9 milímetros, acabou com esse desfecho aí, com ele perdendo a vida. O adolescente infrator foi apreendido, levado para a delegacia, com seus direitos constitucionais preservados, ele vai ser testemunha dessa investigação, e aí Nicomete, com a ação da polícia para estancar essa questão da violência, evitar, polícia militar, evitar a escalada da violência em Teoflotone, Nicomete. Passe para Teoflotone. É, passe para Teoflotone, né, Fantoni? Também a palavra confronto que a edição usou ali, você citou ela algumas vezes, quer dizer, isso não pode virar rotina aqui, né? A polícia mineira, ela é uma polícia respeitada em nível de Brasil, exatamente por causa desse trabalho de prevenção que ela faz. É claro que a segurança pública em Minas, ela carece de muita evolução ainda, né? Mas daí, você ser abordado com ordem de parar e você querer entrar em confronto, logo com a polícia, não vai, não vai dar bem, né? Não vai dar bem. Como diz o outro, não vai dar bom, né? Não vai dar bom. Obrigado, viu, Fantoni? Fantoni Peço e Vitor Cui. Paz para Fantoni Peço. Paz para Vitor Cui. Paz para o Jequitonha e para o Mucuri, Fantoni. Pelo amor de Deus. O BG de hoje está pesadão, hein?